Em um vídeo divulgado pela internet, o prefeito de Rolim de Moura, Luiz Ademir Choque, diz que alguns projetos apresentados pela administração ao Legislativo não estão recebendo a atenção devida. Eu venho aqui fazer um esclarecimento a toda a nossa população e também mostrar a minha indignação com o presidente da Câmara Municipal de Rolim de Moura. Nós temos tantos projetos para serem aprovados na nossa Casa de Leis e nesta segunda-feira, nosso presidente não pautou nenhum projeto, não foi votado nenhum projeto na Casa de Leis. O presidente quer fazer uma política partidária para atingir o prefeito, mas eu não sou candidato a nada, eu quero terminar o meu mandato em paz, quero deixar uma cidade muito melhor do que peguei e com muita tristeza, eu digo a você, cidadão, para tentar me atingir, de repente o presidente da Casa e alguns vereadores que acompanham ele estão atingindo toda a nossa população. O prefeito relata que o projeto Criança Feliz do governo federal está parado há mais de seis meses e que ele está sofrendo retaliação por parte do presidente da Câmara e alguns vereadores. É um programa do governo federal, onde tem recurso na conta, tem quase 100 mil reais na conta, onde cria um cargo, dois ali, que são pagos pelo programa do governo federal para atender mais de 200 crianças, seu filho, os filhos de Rolim de Moura, crianças de famílias carentes da nossa cidade e que o governo federal faz a manutenção desse programa todos os meses com recursos federais e o projeto está lá parado há mais de seis meses, sem ser votado. Isso me deixa muito triste. E tem muitos outros projetos de interesse público, não são meu interesse pessoal, mas para atingir o prefeito, numa atitude destas, infeliz, eu posso dizer até, o presidente da Câmara e alguns vereadores que o acompanham fazem uma retaliação desse tipo. Então, faço um apelo aqui ao nosso nobre presidente e aos vereadores que o acompanham. Vamos deixar de lado as coisas partidárias? Vamos todos juntos fazer uma Rolim de Moura melhor? Com toda a certeza, dia 31 de dezembro, nós vamos entregar um município muito melhor. Coloquem os projetos em votação. Vamos fazer com que todos esses projetos, esses recursos sejam aplicados em benefício da nossa população. Com toda a certeza, a população vai saber reconhecer. E digo mais uma vez aqui, não sou candidato a nada. Eu quero simplesmente terminar o meu mandato de uma forma honrosa e deixar a nossa cidade muito melhor do que peguei. Um abraço a todos, fiquem na paz de Deus e que Deus nos proteja.